Pra vocês, aí vem brasileiros e franceses, depois a gente vai ver isso, porque chega em inglês redigido aqui, portanto a explicação, estão dando uma explicação de por que não colocaram o Ronaldinho. O Ronaldinho teria ido ao hospital, fazer um exame no seu joelho esquerdo e depois, qual é o tecido? O Ronaldinho, confeição absoluta que o Brasil vai ser mais Brasil, vai ter aquela pegada, aquela determinação, a gente espera isso. Confiança absoluta, Pé. Sem dúvida, é claro que estamos aí Estamos com toda essa torcida brasileira Que merece estar empurrando essa equipe aí Vamos lá, vai autorizar o senhor Sair Belcola Vai mexer na bola a França Vai começar a grande decisão da Copa do Mundo em 98 A França tentando o seu primeiro título, um título inédito O Brasil atrás do Penta, é o Brasil rumo ao Penta Autoriza o outro Brasil Júnior baiano, Kong Varche, não pode deixar ele vir Ele projeta o corpo em cima do Júnior baiano Tenta a jogada de puxada Primeiro lance de perigo, a enfiada de bola para Guivar O Guivar está na mão O lançamento para Cafu, essa é boa Saiu Martens para a falta Botou na frente, Guivar chegou Tafarel olhou, chegou para pegar Passou sufoco a defesa brasileira O lançamento para Leonardo é bom Chegou de cabeça antes dele, lhe zarrasou Meteu a cabeça na bola Mas o juiz está apontando para o tiro de meta O Leonardo fica reclamando O bandeira também O inglês Mark Warner Acabou marcando Você revê o lance aí 6 e 40 Pode ser perigo contra o Brasil Ninguém do Brasil foi na bola Repete-se um erro que aconteceu várias vezes controlando E é importante que se diga isso Porque o Júnior baiano chegou em muito tempo Treinamos essa jogada com Dunga E quando nós estamos sendo atacados Nós corremos o mesmo risco de deixar a cabeça sozinha Mas ele chuta bem Faz a abertura para o Brasil Olha como ele está cheio de gracinha o Zidane Cheio de toque Júnior baiano ficou no meio do caminho Olha o cruzamento Aldair tira com o bem Botou velocidade em Cafu Lindo lance em Cafu Desça aí e ficou Olha o cruzamento Aí de Orcaef que é sempre habilidoso Arriscou, mas chuta muito fraco Chuta muito mosca na orelha Pela bola esquisita Ela não ganhou espaço Insiste Zidane por enquanto Tocou para Roberto Vamos Roberto Olha os brasileiros na área Olha o cruzamento Ele preferiu direto Buscou ali de fundo Tenta Ronaldinho Olha o cruzamento Bartês falhou O Bebeto ficou pedindo o gol Porque a bolinha escapando da mão de... Leonardo para a cobrança Olha o cruzamento para a área O toque de cabeça Bartês Agora ele salvou a França Chegando o time brasileiro O Aldair foi lá para tentar Tocou para Carimbê Chegou Roberto Tomou a frente Fez lá a graça Para tentar evitar Aí o lançamento para a área brasileira Olha o que aconteceu Olha o que aconteceu Gol Da França Zidane A uns 27 minutos do primeiro tempo Copa do Mundo é coisa séria Final de Copa do Mundo é coisa muito séria Não é lugar de gracinha e de malabarismo Na tentativa do malabarismo Em vez de lateral Pintou O Ronaldinho Lançamento para ele Partiu o Ronaldinho Saiu o goleiro Chegou o Ronaldinho Bartês a chance de Rivaldo Ficou no chão Ronaldinho Sentiu a pancada Partês ficou no chão César Sampaio César Sampaio não tem goleiro Tá aí o Dunga Vai botar para fora o Dunga Ronaldinho sentiu no contra-ataque O Dunga não tem velocidade ali para acompanhar Vem chegando a França Tafarel Se deixar para o Dunga correr atrás Adeus É preciso alguém ficar na cobertura junto com ele César Sampaio e Dunga Vamos Rivaldo É decisão de Copa Rivaldo Tentou a jogada lá pela esquerda A entrada agora vem cartão Porque agora pegaram firme o Rivaldo Deixamos Aí o cartão Se Junior Baiano teve o cartão Olha o cruzamento para a área Para Bebeto Tocou de cabeça Direto para o gol Essa é bola para tocar para trás Era o que o Ronaldinho estava pedindo Estava sem posição Riscou Bateu Junior Baiano Deu de graça para Petit Na rede Pelo lado de fora Olha como falhou Olha a chance de Guivarte Tafarel Junior Baiano entregou legal 45 e 45 Cruzamento Ninguém sobe Gol Da França Zidane Aos 46 3-2-0 França No final do primeiro tempo Partiu Roberto Carlos Pé esquerdo Bateu Partiu a bomba A bola desviada Da cabeça Do Lizarra Azul Tem que ter marcação individual No escanteio Que o Luiz termina Marcação individual Nós vamos esperar o segundo tempo Mais determinação A França foi melhor Marcou mais forte E chega a vida Vamos com todo mundo Para cima do time francês São quatro atacantes Claramente quatro atacantes Ali agora E o Rivaldo é atacante também No Barcelona São esses quatro atacantes Dungos e Sampaio Vão ter que se arrebentar No meio campo Mas é o que interessa Recomece o jogo Na frente Na saúde Na jogada contra Desair Que também é muito forte Cafu ficou no chão Salve de cola Marca Focondunga Devolução para Cafu É boa A linha de fundo Chegou Desair E como ele para fazer O quarto É escanteio Júnior Baiano Aldair Olha a cobrança Quem saiu em campo Será que é vantagem Continuar com o jogador Se ele não tem assim As condições Romário Ou seria até o caso De trocar O Brasil vira esse jogo Aí Denilson Botou na frente Por trás A entrada em cima dele A falta E vem cartão amarelo Para Canembe Cartão amarelo Para Canembe Dois para a França Zero para o Brasil Tentou Olha o Brasil chegando Tentando chegar Ronaldinho Agora Ronaldinho Capricha Bateu Bartê Era uma bola Para o jogo Como disse o Pelé Aos 11 minutos O Brasil chegar Ao primeiro gol Olha como o gol não zero Bartê saiu Lá no meio do caminho Capricha Bebeto Bateu Bebeto Desaíssimo Eu estou dizendo Que esse Bartê É louco para entregar Saiu Tem que ter cartão vermelho Se é o desaí É vermelho Se é o desaí É vermelho Amarelo Cadê o vermelho Cartão vermelho Para Desaí Está expulso Desaí Por uma entrada Maldosa Em cima do Cafu Olha o cruzamento Para Bebeto A chance brasileira Denilson Arriscou Bateu em cima Das águas Canteio Não a bola foi direto Não houve desvio Foi direto Pela linha de fundo Romário Agora mais do que nunca Hora de mexer Mais do que nunca Como eu falei É hora de colocar o Edmundo 32 minutos Temos aí 13 Mais os acréscimos Que possa dar o hábito Coloca a bola para fora E é quase agredido Pelo Edmundo O desespero Do Edmundo O Zidane está ali Dando toda a pinta De não ter nada Com toda a malandragem Está ali o Zidane caído O Rivaldo A bola na frente Tafarel Ficou no meio do caminho De Engarri Bateu para fora Esse é que é o drama Do jogo Vai dando toda a impressão De que não era dia Realmente no futebol brasileiro 3 minutos Edmundo ainda acredita Lindo lance para Denilson Bateu Na trave Não era o dia Do futebol brasileiro Edmundo fez a grande jogada Tocou para o Denilson Claro que nós gostaríamos Que cada quatro anos Conseguisse Insiste a seleção Brasileira Para correr ali pelo meio A bola colocada Para Petit Sai o Tafarel Petit bateu Gol É da França É do título É da vitória É do título inédito Do futebol francês O campeonato mundial Ergue o braço Saindo bem colar Final de jogo No estado de França Vejam só Como são as coisas E como o destino Acabaginho É a maior derrota brasileira Na história de uma Copa do Mundo Uma derrota por três gols Este gol do Petit No instante final A maior derrota brasileira Receber Receber todas as atenções Do estado de França E ser presenteado Com a taça FIFA Deixão Deixão Recebe das mãos de Jacques Chirac E ergue a Copa do Mundo De 1900 In for the open door Tell me what you're waiting for Look across the great divine Soon they're gonna hear the sound The sound of the sound The sound of the sound We've come running Never know where we belong The sound of the sound The sound of the sound Obrigado.